Continuando a nossa saga de trazer conteúdo aqui do Mu Divino, nesse vídeo gostaria de apresentar pra vocês um combo que eu encontrei agora procurando replays do Mu Divino, conhecer um pouquinho mais do personagem aqui no game também. E cara, ele tá com um combo com o Milo Divino muito, muito AP. E como assim nem Mu com o Milo Divino, é o que vocês vão conferir agora nesse vídeo. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji, sem que seja Awakening, porque nesse vídeo a gente vai matar uma curiosidade de como que jogador de Milo, né? Se você não é jogador de Milo, você poderá enfrentar jogador de Milo, que é um personagem que normalmente está aí no metagame também. Eu uso Milo, quase sempre tenho um uso Milo, né? Tô com um combo de Afrodite fixo com meu Milo também. Então é uma replay, né? Porque é Milo Divino, não é um personagem que a gente vê sempre assim. Mas ele aparece bem às vezes. Estão chegando aí o Muzinho. E ele tá ali com o Milo Divino e com o Rasgur de Touro também, né? Tá com uma build aí bem... Bem shielded, né? Temos aqui o Rasgur, temos a Marechal, o próprio Mu também. Redutores de dano, né? Odisseu, Sasha. Tá com uma build bem gostosinha que se vê. Enfrentando uma build até metagame, assim, né? Temos a Afrodite OP, Pandora lá, insuportável, né? Sobreviveu, cura o time full também. Só é papel, né? Mas que cura mais que todos os personagens do game, ela cura. Então, beleza. Ó o dano que ele tá batendo aqui. Ó, 17 mil. Vocês viram que ele tirou um de energia? Então, vai contando aí, tá? Vai contando. Mais um do de seus. Mais um do de seus, vamos lá. Atacou. Mais um de energia. É, isso mesmo que vocês estão vendo. O Mu comba com roca e isso abre portas para muitos combos, não somente do Milo Divino, obviamente, né? Mas é o exemplo que está sendo utilizado aqui. Mas abre portas para outros combos que eu vou falar mais no finalzinho do vídeo, né? Vamos ver aqui a gameplay como é que vai funcionar, né? Não vamos tirar a atenção aqui. Então, tá tentando ali desesperadamente eliminar a Pandora, né? É isso que ela começa a curar. Embora não tenha ninguém que aplica debuff, pelo que parece, né? Então, meio que ela tá dando uma flopadinha ali. E assim, o meu Milo, por exemplo, eu uso ele de roca. Né? O meu Milo. Mas... É porque eu uso ele como um Afrodite Divino, né? Então, o Milo desembola lá infinitas energias. E aí, o Afrodite Divino vem lá e rebenta depois. Então, o cara já tá começando a ficar um pouquinho mais agressivo ali. A Marechal, quando dá a rodada 2 e tá enfrentando uma build tanque assim também, ó. Porque aqui só tem o Kano e o Afrodite, mas o Kano tem uma defesa muito baixa no início. Olha o dano que ele causou. Há um dano bem relevante, né? Que ele causou. A Rádio de Touro, não. Mas há o dano. Aumentou para 21k. Né? Então, lembrando que o dano aumenta por rodada e pela quantidade de escudo. O Occeus reviveu todo mundo. Então, aí já vem o Milo com 7 de energia. Já dando ataques em área. Em área. Então, bem foda mesmo. Tem a Marechal aqui, né? Que querendo ou não, a Marechal tá bufando também o ataque do Milo Divino. E é isso, filho. Milo Divino chegou. O inimigo não tem como se proteger. Já eliminou quase todo mundo ali, ó. A Sasha foi com o ataque passivo ali do Mu. Então, 62k. 62k. Isso, normalmente, é um quarto do PV da maioria das minhas unidades. Então, tá focando ali no Afrodite. Afrodite não vai atacar o Milo aqui também. Botou pra dormir ali o moço. O Mu e o Mu, mesmo dormindo, ele não para de dar assistência. Tentou dar um bom ataque ali, mas não foi o suficiente pra atacar tantos inimigos assim. E não adianta ficar invisível não. O Milo vai atacar em área, aplicando 5 sagramentos aqui também, ó. 5 sagramentos. Não sei nem porque ele atacou ali passivamente no final da rodada. E aí, a gente vai ver o resultado da luta aqui, ó. Então, o Milo, obviamente, 50%. Ele é o único DPS além do Mu. Então, a gente vê que o Mu, ele passou aqui do Rasga de Touro também. E o que que rola desse combo do Mu Divino? Dá pra você usar a build de Afrodite, né? Divino, no caso. Tem mais gastadores de energia. Então, às vezes, é uma Serafina que vai ter duplação e você não consegue aí ter energia suficiente para o Afrodite usar mais rosas ainda. Você pode utilizar esse combo com o próprio Shun-MM. Então, Shun-MM pode dar um duplo turno pra alguém depois. Até mesmo pro próprio Afrodite usar lá custo 4 de energia. Ele vai aproveitar aquele custo 4 e tacar tudo de rosa nos inimigos também. Então, dá pra você fazer alguns combos muito interessantes com essa possibilidade do Mu Divino gerador de energia. Então, como ele tem, assim, o último a jogar, ele pode ter até uma média de 3 de energia adicional por rodada, né? Já que, se todo mundo tiver escudo e ele ficar ativando o Roca, 50% e ele atacando ativamente também, né? Porque o Mu ataca uma vez ativo e seis vezes passivo caso todo mundo tenha escudo. Ele tem 7 chances de 50% de ativa Roca. É muita oportunidade. Obviamente, quem tá na frente não vai usufruir desse tanto de energia extra. Mas, quem tá na frente vai ter as energias resetadas por rodada e aumentada também. Então, é um combo bem interessante que o Mu Divino pode oferecer aí estrategicamente para a sua conta, tá ok? Ah, alguém faleceu e tinha gastado as energias da Marechal. Pronto, posso dar aquela revivida também, né? Então, tem muitos combos que isso pode oferecer para alguém gerar energia a mais. Tem alguns jogadores que estão utilizando o Mu Divino de debuffer, né? Elfo de Sangue, também, pra causar mais dano, reduzindo a defesa do inimigo. Tem o Jacinto, que vai reduzir o ataque dos inimigos, fazendo com que o inimigo cause menos dano em você. E você consiga tancar mais tanto o seu escudo quanto prolongar a luta, que é um dos objetivos também de fortalecimento do Mu Divino. Que é prolongar a luta, já que o escudo dele vai aumentando o dano até a rodada 5, se eu não me engano. Então, tá aí com uma Marechal e o Mu Divino tancando muito dano, hein? Tem um Rasg, cara, esse tri aqui, ó, é muito AP. Ainda mais com a Sasha, que ainda por cima reduz o dano recebido da sua formação. Então, é muito AP, você coloca dois DPS, né? Se você não quiser aí o Aguseus, dá pra colocar um Hypnos de DPS também, enfim. Um Kano, um Thanatos também. Só que vocês podem ver que a galera de ataque em área tá sendo banida. É muito importante banir. Thanatos acaba com a felicidade do Mu. Então, se você tá cansado de usar Thanatos e enfrentar Thanatos, é uma boa proposta de você brincar com o Mu Divino também. Então, essa aí é a dica que eu gostaria de apresentar pra vocês, referente ao Mu Divino. O que vocês acharam, vocês curtiram, não curtiram, né? Que até mesmo uma outra estratégia aqui, se o Mu tá gastando, gerando muita energia, fica mais fácil ele também usar o seu custo 2 toda rodada também, caso tenha escudo, né? Aí ele pode aumentar ainda mais com a aplicação do seu dano em área. Tem muitos builds que eu vi aqui do Mu Divino, da galera usando, que não sobra energia pro Mu e o Mu fica usando um ataque básico. Então, com a Roca, você pode até mesmo aumentar o dano dele, né? Então, seria isso, né? Achei bem pontual esse combo do Mu Divino e daí eu vim trazer o vídeo aqui pra vocês. Então, comenta aí o que vocês acharam do Mu de Roca e o que vocês poderiam explorar a mais com o Mu de Roca. Deixa aí nos comentários que eu gostaria de ouvir também. E a gente se vê então no próximo vídeo, que deve ser os spoilers do fim de semana. E domingão eu devo trazer uma análise do Havid Toro pós-Mu e pós-Buff, né? Que eu ainda não trouxe. E agora eu vou gravar pra vocês também, que eu tenho uma replay e comentar com vocês também. Então é isso, vou ficar por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho